Vai ô! Vai, vai! Ô, Regidão! Fala aí, Pou! Você sabe que dia é hoje? Sei não! Hoje é dia de aniversário! Hoje é seu aniversário Vem pra cá comemorar Tem festa, presente, salgado e docinho Tem bolo fofinho pra você provar Hoje é seu aniversário Todo mundo já chegou A tia, a gordinha, os filhos, a vizinha, o padrinho, a madrinha, a vovó e o vovô Vai, 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 vai Antes de saber mamãe já te amava Agora sentindo seu coração batendo aqui Dentro de mim Passou um filme na cabeça E entre tantas cenas lembrei de quando eu era criança Brincando de boneca e sem querer querendo Já me preparando Pro dia que fosse você nos meus braços Pro dia que fosse você nos meus braços Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu Tô de braços abertos pra te esperar Tá tudo preparado pra você chegar Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu A joia rara que papai do céu me deu Um anjo iluminado te protege ao lado de Deus Você é um pedacinho meu Se um dia o mundo ou alguém te machucar Prometo ser a sua casa o seu lugar Prometo fazer meu melhor Te proteger do mal pra não se sentir só Tudo que fiz até aqui foi por você Se sou alguém melhor é pra te merecer Deus me fez mãe pra te ensinar crescer Tô contando dias pra te ver nascer Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu Tô de braços abertos pra te esperar Tá tudo preparado pra você chegar Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu A joia rara que papai do céu me deu Um anjo iluminado te protege ao lado de Deus Você é um pedacinho meu Um arco-íris lindo que carrega um pedacinho meu Não tenha medo pare de chorar Olha quem chegou a mamãe Senta aí pra você vê ela Senta Quem é filho? Sim A força pra lutar e pra vencer O amor nos une para sempre Não há razão pra chorar Hoje no meu coração Você vai sempre estar O meu amor contigo vai seguir O meu coração Aonde quer que eu vá Você vai sempre estar Você vai sempre estar Aqui Por que não podem ver o nosso amor? Por que o medo? Por que a dor? Se as diferenças não nos separam Ninguém vai nos separar E no meu coração Você vai sempre estar O meu amor contigo vai seguir Não deixe ninguém Tentar lhe mostrar Que o nosso amor Não vai durar Eles vão ver Eu ser Pois quando o destino Vem nos chamar Até separados É preciso lutar Eles vão ver Eu ser Nós vamos provar Que no Eu sei Eu sei Não preciso lutar Entendi Que no Onde 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 Você vai sempre estar aqui Aqui Para sempre Eu vou Vai contigo Sempre contigo Basta fechar os olhos É só fechar os olhos Quando fechar os olhos Vou estar aqui Promete que não vai crescer distante Promete que vai ser pra sempre assim Promete esse sorriso radiante Todas as vezes que você pensar em mim Promete cuidar bem dos seus cachinhos E sempre me abraçar quando eu chegar Promete sorrir sempre com os olhinhos E cantar cantilhas na sala de estar Que eu prometo ser Pra sempre o seu Porto seguro Eu prometo Dar-te eternamente O meu amor Promete aproveitar cada segundo Desse tempo que já passa tão veloz Me lembro quando você chegou nesse mundo Sorrindo aos poucos quando ouvi a minha voz E hoje Corre e pé